Somos parte de um ciclo vivo, vibrante, um ciclo que nos convida dia após dia a nos reinventarmos, nos transformarmos. Somos parte integrada daquilo que nos rodeia e o compromisso com que está à nossa volta é da nossa natureza. Cuidar do amanhã produzindo mudas de árvores frutíferas para plantar e doar aos amigos. É da natureza do Edilson. Organizar caronas solidárias para o trabalho, contribuindo com a melhoria do trânsito e reduzindo a emissão de gases de efeito estufa. É da natureza do Leonardo. Reutilizar caixas de leite vazias dando outros fins para o que poderia ser lixo. É da natureza da Marinense. Fazer referência em sustentabilidade no Brasil e ter práticas como o manejo florestal reconhecidas por organizações do mundo inteiro. É da natureza da Clabin. A Clabin orienta suas ações para o fortalecimento da agenda dos objetivos do desenvolvimento sustentável da Organização das Nações Unidas, agindo de modo propositivo em favor do desenvolvimento socioambiental dos locais onde atua. E se orgulha de ser eleita a empresa mais sustentável do Brasil pelo Guia Exame de Sustentabilidade 2016. Preservar as florestas nativas, buscando constantemente a redução das emissões de gases de efeito estufa, cuidar dos recursos hídricos e praticar a responsabilidade social com base no desenvolvimento local, estão entre as prioridades da Clabin e de seus colaboradores. Afinal, contribuir para o desenvolvimento sustentável é da nossa natureza.